FUNÇÃO DE PRIMEIRO GRAU Olá! Vamos iniciar o estudo de funções, começando por funções de primeiro grau. Antes de um pouquinho, vamos ver um exemplo de como e onde se usa funções de primeiro grau. Começando, então, por uma história que não é verdadeira, mas poderia ser. Num dia desses, pensando em ajudar na renda da família, teve uma ideia de produzir lanches, e estes seriam entregues por hada. Resolveu que iria começar fazendo tapioca, a princípio usando dois componentes, presunto e queijo. Apesar de cozinhar muito bem, a Lignett nunca se preocupou em quantidades, numa receita exata. Então, a primeira providência dela foi buscar uma receita, e dessa receita ela, então, partiu para fazer uma planilha de custos. A receita é para quatro tapioca. Produto, três colheres de polvilho, três ovos, três colheres de azeite, oito fatias de presunto, oito fatias de queijo. Então, aí nós temos a receita para as quatro tapioca. Aí, o preço de cada produto desses, polvilho, 500 gramas, pacote de 500 gramas, seis reais. Fazendo, então, uma conversão para gramas, isso corresponde aproximadamente a um centavo por grama. Trinta ovos, a 16 reais a cartela, então, eu tenho 53 centavos para cada um. O azeite, 500 ml, 18 reais, quatro centavos o ml. O presunto, um quilo, 28 reais, uma grama, então, três centavos. E o queijo, um quilo, 37 reais, dando, então, quatro centavos por grama. O custo desses ingredientes, 105 reais. Agora, a tabela da transformação das unidades por preço unitário. Então, eu tenho lá, uma colher de polvilho, dá 9 gramas, o que corresponde, então, a 11 centavos. Um ovo, custa 53 centavos. Uma colher de azeite, dá 15 ml, e custa 54 centavos. Um quilo de presunto, 15 gramas, que eu vou usar, uma fatia, então, eu vou usar 15 gramas, isso vai dar 42 centavos. Na fatia do queijo, são 20 gramas, e dá 74 centavos. Para fazer quatro tapioca, eu preciso de três colheres de polvilho, que custa 32 centavos. Três ovos, 1 real e 60. Três colheres de azeite, que vão custar 1 real e 62 centavos. Oito fatias de presunto, que vão custar 3 reais e 36 centavos. Oito fatias de queijo, que vão custar 5 reais e 92 centavos. Perfazendo, então, um custo de 12 reais e 82 centavos. Para se fazer, quatro tapioca. Se eu divido, então, esses 12 reais e 82 centavos por 4, isso me dá o custo de uma tapioca, que é 3 reais e 21 centavos. Muito bem. Agora, a gente fez o seguinte, quando será que eu posso fazer, quantas tapioca eu posso fazer com aquela lista lá? Bom, um polvilho, 500 gramas, vão dar 74 tapioca. 30 ovos, dá para fazer 40 tapioca. Uma garrafa de azeite, eu consigo fazer 44 tapioca, 1 quilo de presunto, 33 tapioca. E 1 quilo de queijo, 25 tapioca. Estudando essas planilhas, Lynch, então, concluiu que se comprasse um pacote de polvilho, 60 ovos, duas garrafas de azeite, 2,5 quilos de presunto, 3 quilos de queijo, ela poderia fazer 74 tapioca. Teria uma sobra de alguns produtos ali, mas, com isso, ela poderia fazer um cálculo bem aproximado do custo mínimo para ela produzir as tapiocas. Com a última tabela, a Lynch concluiu que, a partir de R$ 3,60, ela já começaria a ter lucro. Lembrar que, na receita, não entrou sal, água, gás de cozinha. Isso é um custo que a gente chama lá de custo escondido, custo oculto. Então, você acaba tendo que estimar esse custo aí. A questão agora era quanto tempo leva para ela fazer as 74 tapioca e quanto a Lynch queria ganhar por mês. A Lynch pensou e decidiu que poderia fazer as 74 tapioca em meio dia de serviço. Pesquisando preços, a Lynch viu que as tapioca custavam de R$ 3 a R$ 6,00. Fazendo uma média simples, se tem R$ 4,50. E se vender a esse valor, vai ter um lucro de R$ 0,90 por tapioca à medida. As 74 tapiocas, meio dia de trabalho, 20 dias do mês, se ela trabalhar de segunda a sexta, vai arrecadar R$ 1.332. Naturalmente que há que se pensar que não basta fazer a tapioca, é preciso que as pessoas comprem. Como isto não é automático, algumas perguntas surgem. Por exemplo, é preciso vender quantas tapiocas para recuperar o valor investido? Os R$ 255,00 que custam lá um pacote de polvilho, as duas cartelas de ovos e assim por diante. Então, qual a menor quantidade que se tem de vender para recuperar aquele custo inicial? E ela tem uma renda de pelo menos R$ 66,00. Então, na verdade, duas perguntas. Quanto é a quantidade mínima que ela pode vender para recuperar o custo dela? E ter aí uma rendazinha de R$ 666,00. Pensando em responder a essas perguntas, o Lindsson resolveu fazer mais uma tabela. Ela já tinha feito ali a tabela do custo. Por isso que ela chegou aí em R$ 1,06,00 de lucro por tapioca vendida. Já que o custo da tapioca é de R$ 3,44,00. E ela está vendendo R$ 4,50,00. Muito bem, a próxima das tabelas que a Lini fez, então, a primeira dela é o de custo para fazer 74 tapiocas. Que é aquele valor que eu já havia comentado, adiantado, para vocês derem um spoiler aí. Então, o polvilho lá, R$ 6,00. As duas cartelas de ovos, R$ 32,00. Duas garrafas de azeite, R$ 36,00. Dois quilos e meio de presuntos, R$ 70,00. Três quilos de queijo, R$ 111,00. Foi fazendo, então, R$ 255,00. E o custo da tapioca é R$ 3,44,00. Ao calcular o custo de cada tapioca, a Lini teve uma relação direta do lucro por tapioca vendida. Mas, quando levou para a planilha de valores arrecadada, percebeu que, na verdade, o seu lucro só será obtido a partir de 57 tapioca vendidas. E não de uma em uma, como a tabela do lucro líquido sugere. Isso acontece porque ela não arrecadou ainda os R$ 255,00 que foi investido inicialmente. Então, se a gente olhar para essa tabela que ela fez, que obtém o lucro a partir de cada tapioca, você vai perceber que, se ela vender uma tapioca por dia, ela vai ter uma despesa de R$ 250,50 por dia. No mês, dá R$ 5,00 e poucos reais. Que, se ela vender 56 tapioca, essas 56 tapioca vão dar ainda um prejuízo para ela de R$ 3,00 por dia. Que vai dar, então, R$ 60,00 ao mês de prejuízo. Agora, quando ela vende 57 tapioca, ela paga a despesa que ela teve inicialmente e ainda tem um lucro ali de R$ 1,50. Ao dia e ao mês, R$ 30,00. E isso vai, então, agora sim aumentando, a partir de R$ 57,00, vai sim aumentando de R$ 1,06 a cada tapioca. Porque agora ela já pagou o custo. De tal forma que, se ela vender 74 tapioca num dia, ela tem R$ 78,00 de lucro líquido, descontado, já lá os R$ 150,00 que ela investiu. E ao mês, ela vai ter R$ 1.500,00. Obviamente que ela ficou animada com isso. E aí, então, ela foi lá mostrar seus cálculos e as conclusões que ela chegou para o ADA. Porque a ideia dela é estabelecer uma parceria com o ADA. De maneira que ela faria as tapiocas e ele iria entregar essas tapiocas. Muito bem, a próxima das tabelas que a Lenit fez, então, a primeira dela é o de custo para fazer 74 tapioca. Que é aquele valor que eu já havia comentado, adiantado, para vocês lerem um spoiler aí. Então, com o porvir de lá R$ 6,00, as duas cartelas de ovos R$ 32,00. Duas garrafas de azeite R$ 36,00. Dois quilos e meio de presuntos R$ 70,00. Três quilos de queijo R$ 111,00. Foi fazendo, então, R$ 255,00. E o custo da tapioca é R$ 3,44. Ao calcular o custo de cada tapioca, a Lenit viu uma relação direta do lucro por tapioca vendida. Mas quando levou para a planilha de valores arrecadada, percebeu que, na verdade, o seu lucro só será obtido a partir de 57 tapioca vendidas. E não de uma em uma, como a tabela do lucro líquido sugere. Isto acontece porque ela não arrecadou ainda os R$ 255,00 que foi investido inicialmente. Então, se a gente olhar para essa tabela que ela fez, que obtém o lucro a partir de cada tapioca, você vai perceber que se ela vender uma tapioca por dia, ela vai ter uma despesa de R$ 250,50 por dia. No mês, dá R$ 5.000 e poucos reais. Que, se ela vender 56 tapioca, essas 56 tapioca vão dar um prejuízo para ela de R$ 3,00 por dia. Que vai dar, então, R$ 60,00 ao mês de prejuízo. Agora, quando ela vende 57 tapioca, ela paga a despesa que ela teve inicialmente e ainda tem um lucro ali de R$ 1,50 ao dia e, ao mês, R$ 30,00. E isso vai, então, agora sim aumentando, a partir de R$ 57,00, vai sim aumentando de R$ 1,06 a cada tapioca. Porque agora ela já pagou o custo. De tal forma que, se ela vender 74 tapiocas num dia, ela tem R$ 78,00 de lucro líquido descontado, já lá os R$ 250,00 que ela investiu, e, ao mês, ela vai ter R$ 1.500,00. Obviamente que ela ficou animada com isso. E, aí, então, ela foi lá mostrar seus cálculos e as conclusões que ela chegou para o ADA. Porque a ideia dela é estabelecer uma parceria com o ADA. De maneira que ela faria as tapiocas e ele iria entregar essas tapiocas. Com essa fórmula, então, ela fez uma outra tabela. Foi substituindo os valores, foi mostrando, olha lá, se eu vender uma tapioca, R$ 4,50 vezes 1, vai dar R$ 4,50, menos R$ 255, eu vou ter menos R$ 250, ou seja, eu vou ter R$ 250,00 de despesa. Aqui, quando eu chegar em 57 tapioca, eu tenho R$ 1,50 de lucro. Então, eu tenho que vender pelo menos R$ 57,00, desculpe, 57 tapioca, para recuperar aquilo que a gente investiu. E, se eu vender as 74 tapioca que a gente fez ao dia, então, nós vamos ter aí um lucro de R$ 74,00. E, daí, ela seguiu explicando isso, como eu fiz agora com vocês. E o ADA já retrocou, claro, né? Pô, mas por que você já não começou assim? Muito mais simples, agora entendi tudo. E a gente respondeu, porque para fazer isso, precisei dos cálculos acima, além de conhecer de função para poder escrever esta última equação. Então, é por isso que a gente estuda a função de primeiro grau. É claro que essa é uma história fictícia. Na real, a maioria das pessoas que fazem salgados, doces ou assemelhados, elas fazem esse cálculo como? Na prática, elas compram lá uma certa quantidade de produtos, fabricam o soldado ou o doce, vão vender e vão experimentando até chegar a um ponto em que seja satisfatório para elas. Se vocês assistirem algumas aulas de empreendedorismo, eles vão dizer assim, olha, pega o quanto custou e multiplica por 3 para você chegar no teu custo. Isso é muito aleatório. É claro que se a gente conhece um pouco da matemática, nós vamos usar isso com mais exatidão e vamos poder ter um preço mais justo e mais competitivo. Agora é a hora de vocês treinarem um pouquinho a montar essas fórmulas. Está bem? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, antes, um pouquinho, ele dá uns conceitos. Um conceito de... Grandeza e função. Então, grandeza é tudo aquilo que se pode medir, contar. Alguns exemplos de grandeza. O volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo de produção. Isso, então, são grandezas. Algumas situações envolvem duas grandezas diretamente proporcionais. Quando isso ocorre, dizemos que estas grandezas são dependentes uma da outra por uma função polinomial de primeiro grau. como é o tipo que está ali. F de x igual a ax mais b, ou y igual a b, desculpa, y igual a ax mais b. Nesse formato, então, o exercício está pedindo para vocês montarem a fórmula dessa situação que ele apresenta aí, que é a seguinte. Para poder produzir um determinado produto, uma indústria tem um custo fixo de R$ 35,00, mais R$ 2,35 por peça produzida. O custo é composto de duas partes. Uma fixa, no valor de R$ 35,00, e a outra variável, que corresponde a R$ 2,35 por peça produzida. Aí ele pede, represente, por letra x, o total de peças produzidas e y o custo total da produção. E use a fórmula para calcular o custo total da produção de 500 peças. Como assim? Seguinte. Aqui, ele quer custo, ele não quer lucro. No nosso casal, que nós queríamos lucro, então o custo era negativo, porque você está desemboçando. Então, aqui vai ser tudo positivo, porque ele quer um total de custo. Nesse caso, eu tenho R$ 35,00, é o fixo, é o correspondente aos R$ 255,00 lá da fórmula da Linde. Os R$ 2,35 correspondem ao preço da tapioca. Tudo bem? Então, é o que vai variar ali, o custo para produzir, a quantidade de peças que você produz é que varia. Então, é esse custo que varia. O R$ 35,00 vai ser fixo, independente da quantidade de peças. E aí, então, vocês montam essa equação no formato lá, f de x igual a x mais b, depois trocam. Na onde tem x, trocam por 500, você vai chegar no valor do y. Tudo bem? Isso aí. Segundo exemplo. Exercício para vocês. Cada triângulo da sequência é formado por triângulos construídos com palitos de fósforo, como você vê ali na imagem. Observe a tabela que relaciona a correspondência entre o número de triângulos em função da quantidade de palitos. Então, a gente tem a tabela ali, triângulos, um palito, três, dois, cinco, três, sete, quatro, nove, cinco, triângulos, onze palitos. Primeiro item. Qual é a fórmula que permite calcular a quantidade de palitos em função da quantidade de triângulos? Então, você vai fazer a fórmula daquela f de x é igual a ax mais b. Na onde você vai colocar p como sendo a quantidade de palitos e t a quantidade de triângulos. Para facilitar a sua vida, tem as alternativas. Mas eu peço que vocês tentem primeiro montar a fórmula e depois vocês testam essas alternativas aí. Está bem? E agora, para fechar com chave de ouro, hein? Terceiro exercício. Use o exemplo de Linde para pensar em um negócio que você irá começar. Então, vai lá, relê, pegue aí o material, o caderno, dá uma linda na história da Linde e busque fazer, ter uma ideia de produzir um produto e vender. E aí, você faz uma descrição desse produto, conta uma história aí, tá bem? E monta a fórmula do lucro. Tá bem? Ótimo, é isso aí. Até a próxima. Valeu! E aí, tá bom.